Baby Bus Ai, que frio! Onde eu posso conseguir alguma coisa pra comer? Ai, não estou com tanta fome! Olha! Nhamis! Ai! Na verdade, são pinhas! Uma bola bem grande! É um boneco de neve! É mesmo! Mas ele não tem olhos nem nariz! Então nós vamos colocar nele! Deixa comigo! Hank, ele está estranho! Vocês estão montando um boneco de neve? Oi! Oi! Senhor Dall! Olha esse boneco de neve que montamos! Ah! Olha! Eu acho que tem algo errado com os olhos dele! Ah! Agora está bem melhor! Mas ele ainda não tem nariz! Vocês precisam achar algo arredondado e comprido! Hum... Ah! Eu já sei! Já sei! Eu vou ter uma cenoura pra comer já já! Ah! Ah! Algo comprido e arredondado! Um bambu deve servir! Por que estão demorando tanto? Eu acho que estão vindo Ei, Hank! Hank, olha esse nariz aqui que eu achei Ele é bem comprido Olha esse! Arredondado e fresquinho Perfeito para o nariz do boneco de neve Acho que o meu é melhor Deixa eu colocar nele Deixa eu fazer primeiro Olha, não ficou muito legal? Senhor Dal Olha, achamos o nariz para o boneco de neve Ficou legal, o senhor não acha? O meu é bem melhor O seu é muito pequeno Chega! Parem de brigar! Vocês dois estão errados A coisa arredondada e comprida que eu falei Era uma cenoura Ah, então era uma cenoura? Eu sei onde tem Me leva com você Isso doeu demais É uma cenoura Onde está todo mundo? Vou colocar esse nariz no boneco de neve Ai, o boneco de neve Finalmente achamos Finalmente mesmo Vamos lá Chega pra lá, cuidado! Kiki! Ah, o quê? Meu, meu! O boneco de neve está rolando pelo monte E a cenoura se foi também Essa não Está indo direto para a casa do senhor Dal Vou impedir Ah, não! Tarde demais Por favor, põe sobre a casa Tenoura Puxa, um lindo boneco de neve É lindo demais Mas, é... Ele ainda está sem o nariz Uau! Ah, o senhor Dal é incrível Hã? Hã? Dao! Cheguei! Hã? 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 O que foi? Hã? Uma cenoura? Na verdade, eu estou com fome Valeu, Dal Cara, senhorita Lulu Humildemente a convido Para minha nova casa Assinado, senhor Dal Ah, senhorita Lulu Ah! O senhor Dal mora bem aqui nessa casa Eu vou avisar que a senhorita chegou Espera! Bem-vinda! Puxa, são lindas Muito obrigado O que vocês estão fazendo aqui? Não convidei vocês Vão embora, vão embora agora Saiam daqui, saiam Olá, Sr. Dau Srta. Lulú Bom, entre, por favor Bem-vinda, bem-vinda Eles me ajudaram a encontrar sua casa agora mesmo Se importa se eu trouxer eles comigo Eu sei que você é uma pessoa muito hospitaleira Não, é claro Podem entrar, por favor Opa! Opa! Srta. Lulú Experimente o sorvete Fui eu que fiz Obrigada Aqui, pode experimentar primeiro Obrigada Eu esqueci a geleia Eu não vou conseguir ficar sozinho com a Srta. Lulú Por causa deles Ah, molho de pimenta Aposto que vocês nunca provaram um sorvete tão saboroso quanto esse aqui Obrigado Srta. Lulú, pode provar primeiro Obrigada Não É melhor você não comer demais Nós vamos jantar daqui a pouquinho, tá? Srta. Lulú, o senhor está bem? Eu estou bem Pode dar uma voltinha pela casa para conhecer Estou ouvindo música Toquem na minha TV Me devolvam o controle O que estão fazendo? Bom, o senhor Dal está... É que... Na verdade, eu vou ensinar eles a dançar Legal Legal Baby Bones Escrita mágica chinesa Senhor Dal, pega isso Criança Crianças, comer com as mãos não é nada educado É assim que se faz Com um talhão Vou usar um garfo E eu vou usar uma faca Desculpe, eu sinto muito Tudo bem Com licença, um instantinho Eu volto já já, gente Servam-se à vontade Parem de comer Me dá isso Não coma isso Nossa, o senhor é incrível, Sr. Dal Sr. Dal? Sr. Dal? Vocês são tão irritantes Saiam da minha casa Mas... Não tenha medo Vamos embora Não, Sr. Italo Lu Não, não vá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, lá, lá Lá, 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 lá Lá, lá, lá Lá, lá, lá Lá, lá, lá Lá, 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 lá Você contou pra minha mãe Que eu me atrasei pra escola hoje? Ah, eu não Contei Mas olha só, não foi de propósito Se eu ficar encrencado por isso Você vai se engrecar também Entendeu bem? Sim, entendi O Hank tá implicando com o Rudolph Não, vou lá ajudar o Rudolph O que eu faço? 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 Rudolph, sou eu, Kiki Eu pensei que fosse o Hank Eu vi você e o Hank agora mesmo Estou aqui pra te ajudar É sério? Mas você não é mais forte que o Hank Mas sou mais esperto que o Hank Não se preocupe Vou ser seu guarda-costas Você vai ficar seguro Deixa eu pensar Já sei! Skate! Vamos usar isso Mas como? Como isso vai parar o Hank? Rudolph, é só cobrir com o grama assim E o Hank não vai conseguir entrar Escuta, mas o Hank não vai se machucar, não é? Deixa eu tentar primeiro Não aconteceu nada Acho que isso não tá funcionando Espera, desce daí que eu vou tentar Essa doeu muito Então, que tal a gente usar outra armadilha? Uma armadilha lá fora é muito óbvia É melhor colocar aqui dentro Já sei! Saco de pancada Amarro uma corda aqui E olha! Essa é a nova armadilha Tá vendo o saco de pancada ali? Vem, vem cá E olha a maçã Quando o Hank entrar e pegar a maçã A armadilha vai ser acionada Olha! Hank tá aqui! Não se preocupe Eu vou proteger você Vem, vamos nos esconder Maçã? Será que alguém deixou pra mim? Ah, era a Nana Ei, espera, não! Talvez seja melhor usar outra armadilha Eu tive uma ideia Barril! Vamos conseguir dessa vez Espero que funcione dessa vez Olha, quando o Hank abrir a porta O barril vai cair bem em cima dele E o Hank vai dizer Desculpa, Rudolph Eu não vou mais brincar com você Rudolph, você tá em casa? Ele tá chegando Não se preocupe Confie em mim O Rudolph Tem entrega pra você Eu pensei que fosse o Hank Fica calmo Era só uma entrega Eu vou lá buscar Tenha cuidado com a porta Rudolph, olha! É um trem de brinquedo O Rudolph vai deixar eu brincar com ele Oh, Kiki, cuidado! Rudolph, você não vai em casa! Ah, não, agora o Hank tá mesmo aqui E agora? Não, ainda não estamos prontos Me tira daqui Rodolf! Socorro! Puxa, Kiki, você conseguiu! É claro Hank, pode parar de implicar com o Rudolph Implicar? Eu só vim aqui pra pedir desculpas Pedir desculpas? Você não está aqui pra implicar com ele? Eu me atrasei porque eu fui levar uma senhora ao hospital Ela tava doente Minha mãe disse que eu fiz uma boa ação E aí me deu um bolo de chocolate E eu vim aqui pra dividir o bolo com o Rudolph Agora eu entendi Desculpe, nós entendemos errado Kiki! Você não está em casa! Cadê você? Volte agora mesmo! Socorro! Tá, já tá quase pronto Então, eu vou sair um pouquinho Talvez chegue um pacote mais tarde Assine, por favor A polícia informou que encontrou uma bomba em um pacote hoje Pacote? Uma bomba? Aqui vemos um especialista em bombas desarmando ela Ainda bem que o meu dono não está aqui O caminhão de entrega! É o pacote! Para! Para! Caçando borboletas de manhã cedo Ainda tô com sono Ah, o que tem na caixa? Meu! Continuaremos cobrindo o incidente da bomba no pacote Bomba? Bomba? Uma bomba! Eu preciso jogar fora O que é isso? Uma encomenda do senhor Dow Vou levar isso de volta pra ele Senhor Dal! Oi! Trouxe um pacote com seu endereço Não, não, não! Prontinho, tá aqui Tchau, tchau, senhor Dal Não, volte mais Agora o problema tá resolvido Poxa, o que será aquilo? Nossa, deve ser um peixe Oi, senhor Dal! Você de novo? Estava em pânico agora mesmo O que tá acontecendo? Não é da sua conta Bom, então vamos caçar borboletas Não, eu não vou E você não mexa comigo de novo Mexer com você? Rudolph, o que está fazendo? Kiki, chegou na hora certa Acho que tem um peixão na água Você empresta sua rede? Oh, a rede não tá alcançando Kiki, você tem alguma ideia? Pegar um peixe? Peraí, deixa eu pensar Já sei Mavera de pesca É um peixe mesmo? Mas é claro Eu vi ele soltando muitas bolhas Consegui pegar Me ajuda Tá bem O meu peixe O meu peixe Rudolph, espera O que é isso, hein? A bomba de novo Vou te jogar bem longe Ah, a bomba São tantos cactos Socorro Eu acho que ouviu, senhor Hordal Rápido, vamos Tá faltando só três minutos O que eu vou fazer? O que eu faço? Hordal, precisa de ajuda? Não preciso Mas o senhor acabou de pedir socorro Deixa pra lá Por favor, Kiki Vamos embora Faltam só dois minutos Esperem, esperem Podem me tirar daqui Então está preso aí? Deixa comigo Kiki Pode fazer isso rápido Os balões vão tirar você daí Rudolph, me ajuda Jogue a corda pro senhor Hordal Toma Ah, finalmente consegui sair Senhor Hordal, tchau Quem está fazendo todo esse barulho? E por que essa caixa está bloqueando o meu caminho? O que? Isso não é uma bomba? Está de brincadeira Ei, Dal O que está fazendo aqui? Meu despertador novo DAL DAL Ah, senhor DAL O senhor está bem? É claro que eu estou bem Veja, eu estou até fazendo yoga Poxa, que legal É claro que é E eu sou demais Ah, está tudo bem? Ah, é claro que eu estou bem É só uma daquelas incríveis posturas de yoga, sabe? Ah Senhor DAL O que é aquilo? Parece ser bem legal A nova invenção do meu mestre É um robocão ajudante Puxa, eu quero ir lá ver Espera, Kiki Kiki Isso não é nada bom Senhor DAL Senhor DAL Venha ver isso O que está fazendo? Olha Ele é igualzinho ao senhor Que bobagem Isso é tão legal Vamos tirar uma selfie O obstáculo não identificado Detectado O obstáculo não identificado Detectado O obstáculo não identificado Ah 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 Senhor DAL O robocão jogou o senhor aqui pra fora também? Ah Bom Na verdade É mais do que isso Desde que o robocão chegou O meu mestre só liga pra ele e Não precisa mais de mim Ora Eu vou expulsar esse robocão Mas como? Confia em mim Aham Baby Bones Escrita mágica chinesa Uma arma de brinquedo? Você está brincando, né? O que vai fazer com isso? Vem comigo Ele está ali Nós conseguimos É É Ah 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 Cadê o senhor Dau Ah Ah Eu não devia ter confiado num pequeno panda como você Ah 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 Senhor Dau Não fique triste Vamos lutar com ele de novo Ah Ah Não Esquece Acho melhor eu ir embora Ah Senhor Dau Senhor Dau Olha Veja essa foto Hum Ah É isso aí Tem um botão de desligar nele Mas como vamos chegar bastante perto dele Eu tenho uma ideia Baby Bones Escrita mágica chinesa Prontinho Ele não vai reconhecer a gente É isso aí Ah! Ah! Me solta Me solta, socorro Socorro Me ajuda Senhor Gao, está bem? Nós conseguimos Agora você vai ver como é ser jogado pra fora Modo de segurança ativado Ah, não! Porra! Senhor Gao, vamos subir! Felizmente ele não sabe subir escadas Finalmente estamos seguros Dao, você viu o robocão? Onde está todo mundo? Alô, meu robocão já está consertado? Ah, eu sinto muito Vou precisar de mais dois dias Eu enviarei quando estiver pronto Eu acho que alguém mandou esse robocão pra ser consertado Meu mestre ainda precisa de mim Ah, o que é isso? Tantas pegadas grandes Será que é um monstro grande? Rudolph! O que é? 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 O que é um monstro? É assustador Não tenha medo E agora tem mais um Vamos nos esconder Senhor Gao É perigoso Vem pra cá Não tenho tempo pra vocês Eu tenho que achar o meu dono Senhor Gao Tem um monstro ali Um monstro muito grande E ele tem uma barriga bem grandona Desse tamanho E os olhos dele brilham E ele tem garras enormes E ele pega pessoas E ele pega pessoas Pessoas? Então o dono do senhor Gao é Mestre! Vamos lá Mestre, eu vou te salvar Podemos mergulhar agora Estás Forte! Que ferro! Senhor Tao! Tive uma ideia! Pegamos ele! O que aconteceu? Vou tentar de novo. Agora não pode fugir! Cadê o meu mestre? Cuidado! Socorro! Tio, não! Tio! 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 Tio, 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 t de vocês. Está tudo acabado. Está entrando água. Nós temos que salvá-lo. Eu não consigo mais. Isso. Olha. Que legal. Mestre. O bicho fez com a ilisca Onde estou? Ah, está doendo O vidro está quebrado Isso é perigoso Ah, o Dau me salvou Dau Dau Dau, você me salvou embaixo d'água, não é? Obrigado Eu sabia que era você Ah, 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 ah